Eu estava no meio de um túnel escuro, e aí o meu carro enguiçou. Aí eu fiquei parada sozinha, procurando uma lanterna. Mas aí eu ouvi um trem vindo na minha direção. Mas não dava pra eu ver. Mas não dava pra eu ver. Então eu comecei a tatear em busca da chave pra ligar a bateria e acendeu o farol. E dava pra eu ouvir o trem acelerando na minha direção. Eu tentava sair do carro, mas não dava. Eu não conseguia me mexer essa hora. Eu congelei. E o que aconteceu? Só isso. O que você acha que significa? O que euолжém conhece? Eu... Eu... Eu...